Vamos lá, pessoal! Que bom que a galera entendeu, tá? E todo mundo tá apoiando essa causa, que eu acho que era até difícil não apoiar, né? Já temos uma data e que vocês entendam que não sou eu que tô organizando, é todos nós. Façam sua parte, nós não somos nada sozinho. Temos que estar juntos. Então, que bom que vocês compraram a ideia e essa data vai acontecer. Eu vou explicar pra vocês também por que dessa data. Antes, eu queria falar o seguinte. Gente, eu sei que quem trabalha nisso aqui full time vai parar. Não tenho nem dúvida disso. Eu sei que você vai parar, mas eu preciso do apoio de outras pessoas. E quem são? Quem faz renda extra. Você é primordial pra que você pare pro que o movimento aconteça. Porque se você ficar nessa, pra mim tanto faz. Eu tenho meu trabalho fixo, eu só faço como renda extra, eu sou aposentado. Pra mim não muda nada. Cara, eu preciso que você ajude. Porque você hoje pode ser renda extra, como muitos aí, que perderam seu emprego e viraram renda principal. Então, a maior parte dos motoristas são renda extra, por incrível que pareça, gente. É uma parte muito grande. Então, se vocês da renda extra não se conscientizar que daqui a pouco isso aqui pode ser o seu emprego único, cara, fica difícil. Então, você já tem o teu fixo ali, já tá tranquilo, cara. Pare um dia. Por favor, ajude a todos. Qual vai ser a data? Dia 15 de maio. Até foi uma data sugerida pelo Fernando Floripa. Achei bacana, Fernando, essa data. Por que isso? A gente vai conseguir ganhar um dinheiro no fim de semana, não só no dia das mães. Vou explicar pra vocês. A gente vai conseguir ganhar um dinheiro na sexta, no sábado e no domingo, dia das mães, pra quem vai trabalhar. Por quê? Porque as pessoas vão comprar presente, dia das mães, todo mundo compra presente pras suas mães, o shopping cheio. Todas as cidades movimentam, shopping. Sexta, sábado e domingo. Ah, mas eu não trabalho domingo no dia das mães. Beleza, mas sexta e sábado, se você der um pique bacana, você vai conseguir fazer um dinheiro diferente. Mas não é porque você vai fazer um dinheiro diferente que tá bom. Você vai fazer um dinheiro diferente porque é dia das mães. Então dá pra se fazer um dinheiro pra você folgar na segunda. Se você trabalhar sexta, sábado e domingo, o domingo eu trabalho, eu não abro mão de trabalhar o dia das mães. Na segunda-feira você vai ficar em casa de boa, eu vou ficar em casa com a minha mãe na segunda. Então dá pra se organizar, gente. Vamos fazer um dinheiro bacana porque é dia das mães, não porque tá bom. E assim todas as datas comemorativas, a gente sabe que a gente consegue fazer um dinheiro diferenciado. Então você vai poder tirar sua segunda de folga tranquila se você trabalhar o fim de semana. Então achei uma ideia bacana isso. A paralisação não vai ser indo na porta de um aplicativo A ou B. E nem só pra um aplicativo, é pra todos. Os três aplicativos principais e os outros que estão entrando, que já fique ligado. Porque você que tá chegando com um aplicativo agora em algumas cidades, pra você vale essa manifestação também, essa paralisação. Então é pra todos os aplicativos, não é Uber 99, é todos. Todos estão no meio dessa história. Vamos fazer isso acontecer juntos, sozinhos, meu amigo. Precisamos ninguém. Não importa se o YouTube A ou B não gosta de mim, cara, tudo certo. Faça o seu conteúdo, eu faço o meu. A união aqui é pra todos. Tenham essa consciência que você vai estar ajudando a todos. Pessoal do Instagram, pessoal da minha cidade do Rio, faça seus vídeos. Mostra pro seu público. Qualquer Norte, Sul, Leste, Oeste, vamos desconse... Só Rio, São Paulo. Não é isso não, gente. Brasil não é Rio, São Paulo não. Brasil é Sul, é Nordeste. Tá todo mundo no mesmo barco. E a tarifa mínima, ela sim, não é só tarifa mínima, tá, gente? A gente, às vezes, tá falando, tá mudando o start da tarifa mínima. Mas essa taxa variável é uma porcaria. Tem hora que ela cobra 40, tem hora que ela cobra 25, tem hora que ela cobra 35, não. Nem tarifa variável, nem taxa variável, que as duas são variáveis. Mas a gente tá focando na tarifa mínima porque isso vai ajudar todas as cidades. Porque aquelas cidades que é pequena, que não tem aquelas corridas longas, como tem aqui Rio, São Paulo e outras capitais, ele vai conseguir fazer essa corrida mínima de 10, e o valor vai ser 10 reais que a gente tá pedindo, conseguir fazer o dinheiro dele nessa corrida de 10, mesmo que a cidade dele não comporte corridas longas. Mas se tem um monte de 10 reais, ele vai conseguir fazer o dinheiro que é a coisa mais justa. A gente não tá pedindo um valor absurdo, não. A gente tá pedindo o justo. Então, o justo é 10 reais pra todos os aplicativos. Partindo de 10. Aí quem é Comfort vai aumentar. Aí quem é Black vai aumentar. Partida UberX, 10 reais, tá bom? Pra quem tem... Pra as plataformas que têm as outras categorias. Então, deixando isso claro, gente, precisamos da ajuda de vocês. Data 15 de maio, segunda-feira, após o Dia das Mães. Eu acho que é uma data bacana. Dá pra você se organizar, fazer o seu dinheiro e não venha com essa. Ah, eu não posso parar um dia. Eu tenho conta de luz, de água. Cara, todo mundo tem, tá? Se você trabalhar forte sexta e o sábado que antecede essa data. Se você não quiser trabalhar o domingo, que é muito bom. E eu vou trabalhar o domingo, o Dia das Mães, como eu sempre trabalho. Cara, dá pra você ficar segunda-feira em casa de boa. Tá bom? Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa data. Coloca nos comentários. E por gentileza, quanto mais informação chegar dessa data, a gente vai conseguir trazer mais motorista pra ficar parado. E a gente sabe que nem todos os motoristas assistem YouTube, assistem Instagram. Mas fazer com que esse colega que não assista, de repente você, ó, pô, tu não assiste canal nenhum, mas segunda-feira, fala pra esse amigo, pra um amigo, segunda-feira a gente vai parar, Dia das Mães. Após o Dia das Mães, né, o dia 15, cara, já vai estar ajudando muito. E você, renda extra, pensa bem, porque amanhã isso aqui pode ser o seu único emprego. Conto com vocês, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Grande abraço, boa sorte, boas corridas. Agora é sexta-feira, eu vou começar os trabalhos agora. Tá chovendo aqui na minha cidade. Tamo junto. Um abraço.